Tem a claquete mais Não! O bom é que esses vídeos todos tem uma introdução Antes da introdução A claquete é errada Gente, ó, antes de começar o vídeo é uma curiosidade Isso aqui foi escrito, acho que no segundo vídeo Do Drag Box, ó O segundo vídeo do canal e foi com lápis E lá pra cá foi o lápis não sai mais Não sai, eu acho que era Eu acho que eu fiz com lápis mesmo, sei lá Foi com lápis de olho Fuleira de dois reais Lápis branco Por isso que não sai, né, meus amores? Mas nós vamos tirar isso no tiro Oi, eu sou a Tata e eu sou o Shady Oi, eu sou a Alivoy E nós somos o Drag Box É, gata, mais um conteúdo nascendo aqui nas empresas Drag Box, entendeu? E hoje, gente, vamos fazer um teste de conhecimentos gerais Conhecimento Geraldo É, você já tá acostumados, né? Porém, esse teste tem um diferencial Ele é do ensino fundamental E aqui fala o seguinte, ó Deixa eu contar pra vocês Carta do teste 98% dos adultos não conseguiram passar nesse teste Reunimos questões Que foi uma pequena quantia Que foi uma pequena quantia de participantes Vai saber quanto Eu, minha mãe Foi 5 pessoas que respondeu o teste E meu cachorro lá de casa Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje Vamos ver se a gente é capaz, né, de ser aí uma pessoa aprovada de conhecimento do ensino fundamental Eu já vou barbarizar e vou dizer assim Pra ser 98 No mínimo, 50 pessoas responderam esse teste Qual a sua fonte? Porque se 49 acertaram e um errou Essa pessoa virou os dois Não, se uma pessoa acertou tudo e 49 errou, entendeu? Então quer dizer que nós Pode ter 99 pessoas numa sala Que não vão acreditar em você Mas uma vai, entendeu? É sobre isso Ai, que ódio Ai Meu Deus, o caos que tá esse vídeo hoje Gente, essa lâmpada vai cair ainda Vamos iniciar o teste então Eu nem abri ainda, Gabi Pois abra o seu que a gente vai fazer cada uma no seu celular E ver quem que vai barbarizar mais A gente tá assim agora, a gente tá fazendo cada uma no seu celular É E botando Vamos lá, a primeira pergunta Peraí que eu vou começar Arrasou É mamãozinho com açúcar, melzinho na chupeta, entendeu? É bem tranquila, é só pra gente não zerar o teste, entendeu? É Em qual planeta vivemos? Vênus, Mercúrio, Terra ou Marte? Essa aí não tem... Poderia ser em qual queremos viver É, mas o que vivemos é a Terra no momento, né? Terra Vai que quando acabar a Terra a gente vai pra Marte A gente não vai, né? Quem vai é os bilionários Já me arrombei na segunda Qual é o maior oceano do mundo? Oceano Atlântico Oceano Ártico Oceano Pacífico Oceano Índico Eu sei A gente discutiu essa num vídeo passado Qual foi o mais fundo? Mas a gente discutiu também qual que era o maior Mas enfim, eu sei qual é o mais fundo Qual? Que é o Pacífico Como você sabe? Porque ele é passivo É o Pacífico É o Pacífico Agora maior Eu lembro que você falou pra mim Que o Oceano Atlântico A Olives me explicou Que é o que tá aqui Desse lado de cá do Brasil Porque tem a Mata Atlântica Que vai no continente América do Sul todo É, mas não tem como saber Se ele é maior por conta disso Não, eu tô Na minha cabeça Eu tô localizando cada um Eu acho Que o maior vai ser sabe o que? Eu sei que você sabe Eu tô tentando explicar a minha opção Pior que eu não sei não Eu vou eliminar Oceano Índico E Oceano Ártico Que eu sei que são oceanos pequenos Olha, mulher Tô entre Atlântico e Pacífico Olha, mulher Eu acho Que é o Pacífico Eu vou dizer pra vocês porque Porque o Atlântico Se você for ver Eu não sei como é que divide Mas o Atlântico É daqui pra África Então não tem muito espaço Mas daqui pra Oceania Tem mais espaço Será? Lembra que o mapa É todo deformado É, eu tô calculando Que tem mais espaço Porque a Oceania é menor Então eu acho que é o Pacífico Pacífico Eu acho que é o Pacífico Vou votar Eu acho que é o Atlântico Vamos, senhora Qual é o numeral romano I, X Na forma de algarismo arábico? Essa é Ode, né, gente? É... Você não sabe Não, eu sei Eu sei Deixa eu lembrar lá O X é o que? É 10 É 10, né? É 10? Pode filar nessa prova Olha o professor olhando Eu acho que X é 10 Então o I antes do X é 9 É isso mesmo, é 9 Qual é o menor número primo? Essa eu sei Ai, eu vi esses dias Eu não sei onde foi Foi no vídeo do Dr. Mike Pá, no vídeo do Dr. Mike Eu amo Um beijo, Dr. Mike O número primo menor Zero, um, dois ou menos um? Qual a definição do número primo? Que é divisível por ele Ou por um Por ele mesmo ou por um Uhum Vamos ver zero Zero não é dividível por nada Dividível Não é número primo Menos um também não Porque é negativo, né? Como que divide número negativo? É menos um, né? Tá Um Filona da porra Ó, dois Dois dá pra dividir por dois Dá pra dividir por um E dá pra dividir É É esse o conceito de número primo, né? É Por ele mesmo e por um Mas daí o... Como que fica a situação do um? Porque ele é dividido por ele mesmo Que é um E um Ou seja, é um conceito só Será que ele é dividido? Vai votar em quê? Dois ou um? Ai, não sei Eu já votei, gente Eu vou votar em um Eu votei em dois Por quê? Ai, você não votou ainda, hein? Ai, eu vou votar em dois então Que ódio, eu vou esperar você votar, sua fodida Ai, eu votei em dois porque ela sabe a resposta Eu colei mesmo Ninguém mandou falar Eu achei que você ia votar sem ser honesta É igual quando a pessoa grita na sala a resposta e todo mundo copia Que ódio Gata O mundo é dos espertos A próxima Não, me conta por que que é o dois Porque eu acho que um não encaixa porque um é dividido por ele mesmo É, já é um É redundante É, eu também achei isso É um... Deve ser tipo assim, além de um qual é o outro, entendeu? É Ai, que bom dia, safada Mas eu colei mesmo Ódio O próximo é uma coisa da Tata Werneck O que dirias que... Olá, olá Como é que ela fala? Sei lá O que... sei lá, a Tata Werneck quando o povo diz bom dia Ela fala bom dia com o rápido que começa O que é um dia? O que é um dia? É um período de rotação da Terra em torno do Sol É um período orbital Metade do período de rotação da Terra em torno do Sol O meio período orbital Período Essa eu sei, eu sei Período orbital Ó, um período de rotação da Terra em torno do Sol não é isso Aí é translação, que é o ano, né? Hummm E daí... Metade do período de rotação da Terra em torno do Sol também Que seria meio ano Não é um dia, é meio ano Agora, período orbital Eu não lembro muito bem desse termo Mas eu acredito que não seja meio Seja ele inteiro Então eu vou votar um período orbital Então volta aí primeiro que depois eu vou votar a minha Um, dois, três e... já Já Gente, é o período de rotação da Terra Aham É um período orbital, né? Rotação é a Terra girando em torno dela mesma, assim Ah, é um período orbital? Não, era a primeira Como assim? Eu votei na primeira É um período de rotação no Babá do Sol Em volta do Sol? Em volta, dizia? É! Você votou nessa? Sim Ele tava falando em volta do Sol, não dela mesma É porque eu fiquei prendido no negócio de rotação Rotação é a Terra que roda Mas todos eles rodam Não Mas translação é a Terra em volta do Sol Rotação é um giro Translação ela roda Então, mas tudo roda Uma em volta do Sol e a outra em volta dela mesma Enfim, vamos ver como é que vai ser no final Vamos embora Eu achei que você ia barbarizar nessa Eu também achei Eita Qual é a temperatura normal do corpo humano? De quem? Ixi, Fahrenheit Puta que não Ah não Tem o Celsius do lado É verdade É verdade 37 graus 31 graus 42.6 graus 2.8 graus Eu sei Gente, eu vou dizer pra vocês que assim Usando um pouco da lógica Você falou pra mim, você sabia essa já? Eu te dei a resposta Que acima de 40 graus pode ser perigoso Quando uma pessoa tá botando um termômetro na boca Que tá com 37 graus Que tá com febre alta E gata, você não vai ter 2.8 graus Só se for a Xuxa no ar condicionado do favorito Gente, quem viu essa informação? A Xuxa dando entrevista E falando que o ar condicionado ela chegava a 9 graus, né? Acho que foi com a Sabrina Sato Não, foi não Foi com quem? Eu acho que foi com a Sabrina Sato Foi com a Gil e o Ebalc, não? Foi? Foi É, foi, enfim Daí ela, como assim o seu ar chegar a 9? O meu chega só a 16 Daí ela É ar de frigorífico Não, mulher Foi isso Como que foi? Ela disse que bota o ar em 16 A outra disse, como que vai em 16? Não, em 12 Eu deixo o ar em 12 Alguma coisa assim Não, que podia chegar Não Não, ela bota em 9 Mas a temperatura que chegava era 13 Ela disse que deixava em 12 Não, pode botar em 9 Não, ela botava em 9 Mas a temperatura que chegava no quarto era 13 Aí a outra disse assim O meu só vai até 10 Porque ele perdia um pouquinho dessa temperatura no meio do caminho, entendeu? Nossa Mas chegava em 13 Então vamos de próxima E a verdade é que você coloca o ar no 9? 9, mas... 9 sai do 9 Mas chega no meu quarto, na minha cama, acho que 12, 13 graus Eu não sei que ar condicionado é esse, que o meu só vai até o 16 Frigorífico Frigorífico Eu vou botar 31 graus, que é o aceitável Então vai, 2, 3 e já Vai É 37, você sabe, né? Que eu te falei esses dias Que a gente tava lá no mercado Daí a gente foi botar a mão lá pra medir a temperatura E deu 36 e pouco Mulher, parece que 37 Eiii Daí eu falei, 37 ainda é normal Eu falei pra você Mentira É, gata, não prestou atenção, ó Podia estar acertando a preparação Pra mim que 37 era febre altinha E por que tu não me deu cola, igual eu dei cola tu na outra Ai, porque tem que ser esperta, gata Não é todo mundo que vence Isso é uma vaga de emprego não, porra Quantos ossos possui um homem, mulher, adulto e saudável? Putz 206, 308, 102, 509 Essa eu tô entre duas Qual que você tá em dúvida Eu não vou dizer também não Quando você botar eu explico o que eu tô achando Eu acho que 509 não é, porque é muita coisa Muito osso Muito osso Não tem estudo não 102 eu acho pouco também O que você acha? Tá bom Eu vou dizer o que eu acho depois que você clicar nesse botão aí Eu sei a resposta, bicho Eu tô criando conteúdo Ah, você sabe? Então diz a resposta que você acha que é Ah, diz você Ela tá mentindo, minha gente, pra poder barbarizar Eu sei a resposta Então vamos fazer assim Eu já fui em aula de anatomia na universidade Então vamos fazer assim Vamos votar os dois E depois a gente diz Tá, vai um, dois, três E já Já Não votei ainda não Peraí, eu tô pensando Vota, 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 vota Eu votei 102 Porque eu já vi Bicho, é 206 Porque assim Eu sei que criança tem muito mais osso do que adulto Que os ossos vão O da criança é mole, tem a muleira Eu fiquei entre 206 também Porque tipo assim Eu tava entre 206 e 102 Porque era pouco Porque diminui os ossos quando você envelhece Ó A quantidade de ossos diminui Vai diminuir assim tanto, metade, quase? Não, bicho, diminui bastante Tipo, quando você é criança, você tem muitos ossos Tipo, separadinho Aí eles vão se fundindo É 206 mesmo É 206? É Ai, que ódio Eu ia votar, eu fiquei nervoso Vota, 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 eu fiquei nervoso É, a culpa é minha É, um pouco Vamos de próxima Qual a fórmula química da água? Essa é fácil, né? Não tem nem o que discutir Eita, agora ficou babado Enchei umas fotos de um polvo Ai, me poube, gente O homem atual Quem inventou a corrente alternada? Nikola Tesla Elon Musk Thomas Alva Edison Ou Isaac Newton Gente, pra mim que Isaac Newton inventou foi conta Corrente alternada? Corrente é um negócio de energia? Deve ser Mas se eu soubesse o que era isso Ficava mais fácil, né? Eu acho que o Thomas Edison não é porque ele inventou a lâmpada Ele não inventou a corrente alternada E a corrente de corra pra chegar até na luz Corrente de energia Devia existir já Daí não foi o Elon Musk Porque ele nem era nascido ainda É, por que que botaram o Elon Musk? O Elon Musk é bilionário lá Tem as respostas disso no final? Acho que não A gente vai ficar sem saber É, a gente vai ficar sem saber Vocês vão respondendo aí as que estão certas É, bota um camarito pras mamis Vamos lá Ó, Nikola Tesla e Isaac Newton Eu acho que é Nikola Tesla O Tesla não é aquele que fez o carro elétrico? Eu vou no Tesla Eu já ouvi o nome dele com alguma cor de eletricidade É, eu acho que eu também vou Eu não acho que foi o Isaac Newton que fez isso Não, depois que eu falei Mas o Isaac Newton fez várias coisas das químicas, das físicas Energias É Energia é física? É Vota aí Ixi Não, eu vou no Tesla Depois que eu votei Não Vamos de próxima Onde nasceu Albert Einstein? Estados Unidos, Alemanha, Suíça ou Áustria? Gente Que perguntas são essas? Albert Einstein Estados Unidos eu acho que não é Einstein Não é, muito óbvio Einstein tem cara de alemão Alemão Eu também acho que é alemão Porque é um nome muito alemão Eu acho E eu não sei nem onde é a Suíça Mas pode ser suíço também Eu vou em Alemanha Pode ser Áustria Eu vou Alemanha Eu sei nem que é Áustria, mas me quer o nome de um canguru Tá, eu vou em Áustria Eu vou em Alemanha Vamos embora Você está dirigindo a 90 km por hora em uma rodovia Quanto tempo levaria para andar 45 km? Eu estou a 90 km Eita, pera ainda Se eu estou a 90 km Quanto tempo levaria para andar 45 km? 30 minutos 30 minutos Se é 90 km por hora É a metade Uma hora eu ando 90 km Meia hora eu ando a metade 45, 30 minutos É a Olive dirigindo? Essa é a fase Tá tocando música? Ela está estressada? Porque tudo, tudo muda, entendeu? É, depende de tudo, né meus amores Mas a gente está imaginando que é 90 km por hora ininterrupto É Ininterrupto A gente zoa Mas a gente está ficando muito inteligente com esses negócios Bota aí nos comentários se vocês estão realmente aprendendo muita coisa Os rolês voltando agora Tipo assim, eu espero que tenham mais cuidado com esse negócio de rolê Não vão para um monte de festa ainda, pelo amor de Deus Bom, imagino que o povo vai aprender E vai comentar muito nas rodinhas de amigos Dizer, opa, eu ouvi essa não é a D do Drag Box Vai falar Eu amo que ela sempre acha que as pessoas ficam falando da gente assim, na rua Você é muito iludida Eu acho Vamos sair, vai ter um banner Drag Box Você acha que é famosa, né? Obrigado Gente Eu quero Deixa ela viver a fantasia dela Eu quero muito fazer propaganda para cursinho pré-vestibular Seria tudo Fala sério, se não seria Não, seria mesmo, né? Mas vamos ver, né gato? Eu e a Oliver assim, ó Um de costas para o outro Já estudou o melhor curso EAD Gente, os cursos EAD estão perdendo tanto de botar a gente como garota propaganda Nossa, vamos lá, gente E a gente também está perdendo ainda mais grandinho É, quem está perdendo somos nós, na verdade, né? Mais babado Uai, você votou na... Ah, você votou já, 30 minutos Tá certo, vamos de próxima Ó, qual dos seguintes planetas é mais próximo da Terra? Meu Deus, tinha a foto do sistema solar naquela primeira lá Mulher, bem pertinho E eu não vi O que que tem a ver? O que que tem a ver? Eu podia ver o... Ah, eu também não conheço de nome, cor, não sei de nada Não adianta me enganar que se eu tivesse uma foto Parece que tem a ver a foto do planeta e saber qual é A única resposta que eu saberia é se tivesse com o nome do planeta Ó, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter Eu acho que é Marte Que está explorando, né, lá O homem Marte Que se fosse o homem... O homem Júpiter O homem Júpiter Porque Júpiter é aquele bem grandão Que tem o anel É, eu acho que é Marte, eu acho que é Marte Eu acho que é Marte também Porque é o que o Elon Musk está querendo civilizar, né? Para fugir do planeta Morta, vamos de próxima Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Meu amor, não sei nem do Brasil Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Imagina os Estados Unidos Vamos ver Mas ó, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin Para mim que foram inventores Não, eu acho que todos esses foram presidentes Mas ele está perguntando o primeiro Ah, foi Thomas Edison, mulher, não foi Thomas Jefferson? Vamos ver O primeiro é John Adams O segundo, Benjamin Franklin O terceiro, Thomas Jefferson E o quarto, George Washington O Benjamin não foi o que inventou o T? Deve ser outro Benjamin, né? Benjamin... Mas ele não pode inventar e ser presidente ao mesmo tempo? Fica aí o questionamento Eu não sei Eu acho que George Washington é mais recente Eu acho que é mais recente Não sei se foi o primeiro Eu acho que vai ser o John Adams Porque é o que eu menos conheço Eu também acho E pela foto, parece que é a foto mais antiga A foto, as pinturas Se você olhar a pintura, é a que parece mais antiga John Adams Mais acabada Eu acho que é ele Vamos de próxima Qual das cidades abaixo é a capital da Austrália? Eu sei Essa eu sei Sydney, Melbourne, Canberra, nenhuma das anteriores É, eu vou falar que é Sydney Porque é o único canto que eu lembro que quando eu conheço a Austrália Eu escuto falar Sydney Sydney na Austrália Eu vou votar Sydney, gente Sem pensar muito, senão eu não voto É Canberra Mentira Qual língua é falada pela maioria das pessoas nos Estados Unidos? Que ódio Qual língua é falada pela maioria? Inglês, né porra Não, pela maioria não tem como não ser inglês, mulher Pelo amor de Deus É, eu acho que a segunda maior é espanhol É, não tem como ser enrolação isso não É pra mim que chegar no Brasil Qual a língua mais falada no Brasil? Português É Se fosse no Canadá, aí eu ficaria em dúvida Porque tem francês também Não, mas é a mais falada Porque tipo assim, mesmo quem fala espanhol Muitas vezes também fala inglês Mas não necessariamente quem fala inglês vai falar o espanhol Então tipo assim, a maioria da população fala inglês Exatamente Então é o outro que é inglês Gente, vocês estão respondendo aí com a gente? A gente adora quando vocês botam os gabaritos E antes da gente continuar, por favor Não esquece de curtir o vídeo Tá barbarizando, tá comendo aí Solta o prato de comida que tá batendo Vai e pega na televisão também Não tem como dar like, viu? Tem como Tem gente que assiste pela televisão e não dá like Mas dá sim Aproveita ver se o sininho tá ativo Faz tudo, barbariza pra gente Ajudar irmãos, tá bom? É isso aí, gente Ó, próxima pergunta Seu irmão está comendo sua pizza Que tipo de palavra é a palavra seu? Substantivo, pronome, adjetivo, adverbo Essa eu sei Aí pegou, hein, garota Essa eu só vou responder depois que você falar Gramática pra mim é babado Eu sou péssimo também Mas eu tive que aprender umas coisas na marra Vê, seu irmão está comendo sua pizza Substantivo Não, substantivo eu acho que é irmão Se fosse seu boneco O seu boneco Pronome Seu, seu irmão Não, pronome é ele, dele, ela, dela Elu, delu Uhum Pronome, seu Ô, seu madruga Tudo bom contigo? Pronome de tratamento Ah, é pronome Cantei pronome de tratamento Bicho, isso não é um pronome de tratamento Não, mas é um pronome Baseado em? No que? Eu tô falando Não, adverbio Adjetivo Não é porque adjetivo é belíssima, bem eleganza Isso é adjetivo Adverbio Eu acho que não é porque eu não lembro o que é adverbio Adverbio é aquele negócio Se Deus está por nós, quem será contra nós? Ah, é proverbo Eu acho que é pronome Gente, marca então o que eu vou dizer É pronome, dois, três e já É pronome, gente É um pronome possessivo É o seu irmão, não é pronome de tratamento, porra Não, eu lembrei que existe pronome de tratamento Daí eu lembrei, ah, então é pronome isso Entendeu? Eu só linkei uma coisa a outra Mas é lisa essa porra Ó, a próxima A área de um determinado triângulo é de 20 centímetros quadrados E sua base é de 5 centímetros Acabou Qual é a sua altura? Isso, tem que saber Mulher, a do triângulo era não sei o que Ih, não sei, gente É base versus altura ao quadrado, alguma coisa assim É... 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 Pera, base ao quadrado vezes altura ao quadrado dividido por 2 Será que é isso? Base... Não, eu sei Eu juro que eu acho que sei Mas é a competição Vai, marca, faz o seu Você sabe a fórmula? Eu acho que eu lembrei Vamos ver Base ao quadrado vezes altura ao quadrado dividido por 2 Eu acho que é isso Então faz as contas Vezes altura Vezes 8, 64 Base ao quadrado mais altura ao quadrado ou vezes altura ao quadrado? Nossa, ficou... E aí, vai votar em que, gata? A área é 20 centímetros quadrados, né? Acho que é base vezes altura dividido por 2 Que seria? Se a base é 5 pra dar 20 Vamos ver 5 vezes 8, 40 dividido por 2, 20 é 8 Eu votei 2 Porque na minha cabeça tem alguma coisa ao quadrado Pra mim que é base vezes altura ao quadrado Altura ao quadrado 2, 2 vezes 2, 4 5 vezes 4, 20 Vamos pesquisar aqui agora pra saber que tava certo Eu acho que é base vezes altura dividido por 2 A área do triângulo Base vezes altura dividido por 2 E de onde foi que eu tirei esse quadrado? É porque tinha o 2 ali embaixo, mulher Que ódio Eu sou babadeirinha em matemática Ai, que inferno E eu jurando que tava acertando e tu errando e eu... É, gata, é babado A próxima... Ai, gente, pelo amor de Deus Qual a hora do relógio? 12 e meia O relógio não está funcionando corretamente Nem pilha Ele tá parado, né? 12 e meia, gente 12 e meia, é Eita, deu o resultado já Era a última essa Mentira Quanto que deu 100? Eu olhei pro seu celular e não aceitei Por quê? Quanto que você acertou? 62 barra 100 61? Não acredito, pelo amor Mas não é 62 questões É tipo 62 pontos Uma questão que valia mais pontos Você acertou por 1 ponto e eu perdi? Nossa, gente, tá triste Abaixo da média Infelizmente, você nem sequer atingiu o nível de um aluno do ensino fundamental Tá passada? Vamos lá aqui Bom, gente Este foi o último vídeo do cara Não, mas sabe o que eu acho engraçado? O nosso QI deu superdotado E agora essa palhaçada desse teste falou que tá abaixo da média Pega aqui na minha mão, vamos ser unidas Não, eu vou confiar Quer dizer que o QI O QI que a gente tem no teste de QI É das duas É coisa mais lógica Mulher, se somar isso aqui não dá prazer no número que a gente tinha no teste de QI 62 mais 61, 123, é quase o que a gente tirou do teste de QI Bicha, eu ia dizer outra coisa, eu não ia dizer isso não Eu ia dizer que, vamos aqui de novo, vou chamar militar, faz ali ó, pega o personagem Ai você me tombou mulher, eu ia passar um pano pra gente Juntou os dois QI e deu aquele Escuta mulher, deixa eu defender a gente, pelo amor de Deus Gente, isso quer dizer que o conhecimento que você aprende na escola não necessariamente tá certo Porque diabos, meu QI deve ser medido pela porra do primeiro presidente dos Estados Unidos Que eu não vou saber jamais Um imperialismo desse Entendeu? Ai gente, mas esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal se você chegou agora que tem muito conteúdo parecido com esse E é isso gente, nos vemos no próximo vídeo Beijo, tchau Beijo, tchau Nossa, eu tô passada Eu não imaginava que a gente ia tirar tão baixo Passada, passada, passada Oh, meu Deus, mulher Muito burras Muito, muito burras Eu, eu jurando que a gente tava aprendendo umas coisinhas Eu também Aí tem esse vídeo Nossa, já foram oito EADs, né? Já deu pra aprender alguma coisa E aí Não conseguiu E aí A CIDADE NO BRASIL